Chama! Deus revelou pra mim que haveria Muitas bênçãos a caminho Daí então percebi Que realmente Nunca esqueceu de mim Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu O escolhido Pelo meu Deus Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu O escolhido Pelo meu Deus Eu acho que sou eu Deus revelou pra mim que haveria muitas bênçãos a caminho Daí então percebi Que ele realmente Ele realmente nunca esqueceu de mim Então acho que sou eu Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu Aô, glória a Deus Aô, glória a Deus Acredito que um dia Jesus vai voltar Os escolhidos ele vai levar E esse dia logo vai chegar Ele está perto sim Pois naquele grande dia que Jesus volta E preparados pouco vão estar E esse dia logo vai chegar Pois se prepare aí Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Pois não vou ficar Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Não quero ficar Acredito que um dia Jesus vai voltar Os escolhidos ele vai levar E esse dia logo vai chegar Pois está perto sim Pois naquele grande dia que Jesus volta Preparado pouco vão estar E esse dia logo vai chegar Pois se prepare aí Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Já estou me preparando Não quero ficar Acredito que ele vai voltar Já estou me preparando Não quero ficar 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 Não há nada que possa comparar O poder que tem o meu Senhor E mais forte que o calor do sol Maior que o universo é o meu Senhor E não tem como alguém duvidar Que tudo isso ele quem criou Fez nossa vida, fez terra e mar Com certeza não tem como comparar Sei que lá no céu existe um criador sim Sei que está comigo o tempo inteiro Nunca se afastou, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Sei que lá no céu existe um criador sim Sei que ele está comigo o tempo inteiro Nunca se afasta, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Ele é meu bem maior Não há nada que possa comparar O poder que tem o meu Senhor É mais forte que o calor do sol Maior que o universo esse meu Senhor Não tem como alguém duvidar Que tudo isso ele quem criou Fez nossa vida, fez terra e mar Com certeza não tem como comparar Sei que lá no céu existe um criador sim Sei que ele está comigo o tempo inteiro Nunca se afasta, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Sei que lá no céu existe um criador sim Que ele está comigo o tempo inteiro Nunca se afasta, não me deixa só É por isso que ele é meu bem maior Por isso que ele é meu bem maior Por isso que ele é meu bem maior É sério, está de faredão, velho Não vai, vai viver sua vida bem longe de mim É o que você quer Eu não vou impedir a sua partida É o que você tanto quer Não vai, só não esqueça que você tem tudo aqui Tem pai, tem amigos, pessoas que cuidam de ti Mas se você quer, então vai Não vai, só não diga depois que eu te abandonei Só não fala depois que eu te deixei Quem tá saindo é você Não vai, só nunca esqueça que eu estarei aqui No mesmo lugar esperando por ti Eu sei que você vai voltar De volta para seu lugar A vida é sua, a escolha é sua Mas eu ainda sou caminho e salvação Então não vá, fique perto de mim Você tem tudo o que você precisa aqui Eu nunca abandonei o fio meu Eu sou caminho e salvação 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 Não vai, só não diga depois que eu te abandonei Só não fala depois que eu te deixei Quem tá saindo é você Quem tá saindo é você Não vai, só nunca esqueça que eu estarei aqui No mesmo lugar esperando por ti Eu sei que você vai voltar De volta para seu lugar A vida é sua, a escolha é sua Mas eu ainda sou caminho e salvação Então não vá, fique perto de mim Você tem tudo o que você precisa aqui Eu nunca abandonei o fio meu Eu sou caminho e salvação Eu sou teu Deus Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não VG Agora senta pra me ouvir Batalhas E dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Com uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve Do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece o fim da história E me trouxe De chorar De chorar volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Com uma força Com uma força que excede o entendimento A razão A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então porque chorar volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Aô, glória a Deus A tuas palavras eu guardei aqui No secreto aqui dentro do peito No secreto aqui dentro do peito Foi eu quem guardei ninguém toma de mim O Senhor que me deu não tem jeito Sou aquele adorador Sou aquele adorador Que adora o Senhor E guardei tuas palavras aqui dentro de mim Sou aquele adorador Que adora o Senhor Eu guardei tuas palavras Mas quero te ouvir Eu guardei tuas palavras Eu guardei aqui Um secreto aqui dentro do peito Foi eu quem guardei Foi eu quem guardei ninguém toma de mim O Senhor O Senhor que me deu O Senhor E guardei tuas palavras Mas quero te ouvir Mas quero te ouvir Eu guardei tuas palavras Eu guardei tuas palavras Eu guardei tuas palavras Meu Deus Meu Deus Eu guardei tuas palavras Meu Deus Eu guardei tuas palavras Eu guardei tuas palavras E sei que nunca me deixou Sem tua cura Eu louvarei, levarei meu louvor a ti O meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim Eu não mereço Eu louvarei, levarei meu louvor a ti É meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim Eu não mereço Eu não mereço Meu Deus Meu Deus Eu estou aqui de pé Pronto pro que der e vier Porque eu tenho o Senhor Que me segura Meu Deus Sei que vive em meu coração Sou coberto Sou coberto pelas tuas mãos E sei que nunca me deixou Sem tua cura Eu louvarei, levarei meu louvor a ti É meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim Porque a graça que tem dado a mim Eu não mereço Eu louvarei, levarei meu louvor a ti É meu jeito de agradecer Porque a graça que tem dado a mim Eu não mereço 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 Tuas palavras eu guardei aqui No secreto aqui dentro do peito Foi eu quem guardei ninguém tomar de mim O Senhor que me deu não tem jeito Sou aquele adorador que adora o Senhor E guardei tuas palavras que dentro de mim sou Aquele adorador que adora o Senhor Eu guardei tuas palavras mas quero te ouvir As suas palavras eu guardei aqui Um secreto aqui dentro do peito Foi eu quem guardei ninguém tomar de mim O Senhor que me deu não tem jeito Eu sou aquele adorador que adora o Senhor E guardei tuas palavras que dentro de mim sou Aquele adorador que adora o Senhor E guardei tuas palavras mas quero te ouvir E guardei tuas palavras mas quero te ouvir Me perdoa meu Deus por eu ser assim Fraco e pecador mas estou aqui Confesso que pensei de tudo desisti Mas quem me prometeu é fiel pra cumprir Por isso para trás eu não vou mais voltar Porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha Não vou fraquejar Por isso para trás eu não vou mais voltar Porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha Não vou fraquejar Não vou fraquejar Me perdoa meu Deus por eu ser assim Fraco e pecador mas estou aqui Fraco e pecador mas estou aqui Confesso que pensei em tudo desisti Mas quem me prometeu é fiel pra cumprir Por isso para trás eu não vou mais voltar Porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha Mesmo em meio a batalha Não vou fraquejar Por isso para trás eu não vou mais voltar Porque a tua mão irá me ajudar Mesmo em meio a batalha Não vou fraquejar Não vou fraquejar Não vou fraquejar Tentaram Tentaram Abalar minha fé Querem me confundir Tentando me derrubar Tentaram Pensando que vou me render Mas Deus é lá por mim Sei que o milagre ele vai fazer E o inimigo vai ver Que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada O inimigo vai ver Que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada E o meu lugar é aqui Tentaram Abalar minha fé Querem me confundir Tentando me derrubar Zombaram Pensando que vou me render Mas Deus é lá por mim Esse é um milagre Sei que vai fazer E o inimigo vai ver Que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada E o inimigo vai ver Que essa tentação por terra vai ter que cair Já está provado que existe um Deus por mim A minha página está virada E o meu lugar é aqui O meu lugar é aqui Senhor Eu tinha medo de não conseguir chegar E toda aquela prova um dia não passa Usei a fé que tinha dentro de mim E me fez alcançar Meu Senhor Eu entreguei a minha vida em tuas mãos Agora é o Senhor quem toma a decisão Eu acredito que vou conseguir chegar onde o Senhor determinar Consegui Porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Consegui Porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Senhor Eu tinha medo de não conseguir chegar E toda aquela prova um dia não passa Usei a fé que tinha dentro de mim E me fez alcançar Meu Senhor Eu entreguei a minha vida em tuas mãos Agora é o Senhor quem toma a decisão Eu acredito que vou conseguir chegar onde o Senhor determinar Consegui Consegui Porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Consegui Porque agora sou guiado por ti Eu sei que lá na frente tem o melhor pra mim Porque agora sou guiado por ti Deus tem o melhor pra mim Abraça aí pro meu amigo, Dimensão Divulgação Johnny Santos, levando louvor ao teu coração Sabemos que a vida não é fácil pra ninguém Só Deus conhece o coração de cada um Sabemos que mesmo buscando a luta vem Mas o segredo é persistir que a vitória vem Mesmo sem força, mesmo sem querer Tem que insistir que lá no céu existe um Deus que ama você Se a cruz tá pesada, tem que carregar Continue na fé, que esse Deus que é contigo faz você chegar Mesmo sem força Sabemos que a vida não é fácil pra ninguém Só Deus conhece o coração de cada um Sabemos que mesmo buscando a luta vem Mas o segredo é persistir que a vitória vem Mesmo sem força, mesmo sem querer Tem que insistir que lá no céu existe um Deus que ama você Se a cruz tá pesada, tem que carregar Continue na fé, que esse Deus que é contigo faz você chegar Mesmo sem força Mesmo sem força, mesmo sem força Quero mandar um abraço especial Pra meu amigo em Cristo Jesus RP de vocações Jesus Eu vim aqui De novo pra pedir perdão Sei que eu sou falho Não te agradei, não Mas eu preciso De uma oportunidade Pra recomeçar Sem o Senhor Sem o Senhor não chegar Me perdoa, Senhor Me perdoa, Senhor Me perdoa, Senhor Me socorra Te peço por favor Me perdoa, Senhor Me perdoa, Senhor Me perdoa, Senhor Te peço por favor Teranão Segura Te peço por favor Lá Te peço por favor Te peço por favor Te peço por favor Jesus, eu vim aqui de novo pra pedir perdão Sei que eu sou falho, não te agradei não Mas eu preciso de uma oportunidade pra recomeçar Sem o Senhor não chegarei Me perdoa Senhor, me perdoa Senhor Me socorra, te peço por favor Me perdoa Senhor, me perdoa Senhor Me ajuda, te peço por favor Me perdoa Senhor, me perdoa Senhor Me perdoa Senhor